Salmo 64 Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa Protege a minha vida do inimigo ameaçador Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro Atiram de surpresa, sem nenhum temor Animam-se uns aos outros com planos malignos Combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem Quem as verá? Tramam a injustiça e dizem Fizemos um plano perfeito A mente e o coração de cada um deles o escondem Mas Deus atirará neles suas flechas Repentinamente serão atingidos Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros Menearão a cabeça e zumbarão deles todos os que virem Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus Refletindo no que Ele fez Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio Congratulem-se todos os retos de coração Amém Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio Amém Amém O que é isso?